Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Nessa edição a gente vai saber o que observar no céu da semana e na coluna Miri Ciência falar de um assunto que é um pouco inesperado por esses meses de inverno. O mosquito Aedes aegypti e as doenças a ele relacionadas como a febre amarela, a dengue, chikungunya e especialmente a zika. A área da saúde também estará presente na nossa entrevista com a professora Ana Beatriz de Oliveira, do Departamento de Fisioterapia, que é diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UFSCar, o CCBS. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, na Rádio UFSCar e em vídeo nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar esse Paideia estão comigo o professor Adilson, Gustavo. Muito boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. Boa noite aos nossos ouvintes e a todos que nos assistem. Boa noite, Mariana. Boa noite, Adilson. A todo mundo aí que escuta, que assiste o Paideia. Vamos para mais uma edição. E a gente começa essa nossa conversa, então, vendo o que o Gustavo destacou nessa edição do Céu da Semana. No início da noite, podemos ver Mercúrio no horizonte oeste, na constelação de Leão. Ele fica visível até às 7 da noite. No alto do céu está Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 11 e meia. Saturno começa a noite a leste, na constelação do Serpentário, e fica visível até às 4 da manhã. De madrugada, aparece Vênus a leste, na constelação de Touro, a partir das 4 horas. Na madrugada de 20 de julho, a Lua Minguante aparece ao lado da Estrela Dalva. Nos programas passados, falamos sobre as constelações criadas pelo astrônomo polonês Johannes Evelius, que adicionou 7 novas constelações do Céu Boreal. Com essas adições de Evelius, as cartas celestes do início do século XVIII mostravam 67 constelações. 48 constelações listadas no Almagesto de Ptolomeu, 12 criadas pelo holandês Petros Plâncius, e as 7 de Evelius. Ainda faltavam algumas para completar a lista de 88 constelações utilizadas atualmente. O responsável por preencher essas lacunas foi o abade francês Nicolas-Louis de Lacay. Lacay começou sua carreira como cartógrafo, tendo participado da medida do Arco Francês do Meridiano, projeto que lhe rendeu a posição de professor de matemática na Universidade de Paris. Em 1750, Lacay viajou à África do Sul para tentar medir a distância aos planetas por triangulação, um projeto ambicioso que exigia trabalho coordenado com observatórios na Europa, algo extremamente complicado de ser realizado numa época em que a única maneira de comunicação a longas distâncias era por carta. Durante dois anos, Lacay fez observações diárias no observatório construído em Table Bay, próximo à Cidade do Cabo. Lá, ele conseguiu obter as medidas necessárias para calcular a distância ao Sol e à Lua com precisão até então sem igual. Mas o grande resultado da sua estadia na África foi o catálogo de quase 10 mil estrelas do Hemisfério Sul, a maior parte delas sem registro nos levantamentos anteriores. Lacay acomodou essas estrelas em 14 novas constelações, que simbolizam as invenções da Era do Iluminismo. No próximo programa, vamos visitar essas interessantes constelações. Até lá e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia e começando uma série nova no Céu da Semana. A gente terminou vários episódios sobre as constelações do Evelius e agora surge um novo personagem, que é o Lacay. Gustavo, queria que você apresentasse esse que vai ficar com a gente algumas semanas. Pois é, o Nicolás de Lacay foi um astrônomo muito importante do século XVIII, ele era geógrafo, cartógrafo e fez uma expedição para a África do Sul para tentar, na verdade, medir a distância aos planetas, pelo método da Paralaxe, que é como a gente mede a distância para as estrelas hoje em dia também. Ou seja, observando a posição da Lua, do Sol, dos planetas com relação às estrelas de diferentes pontos da Terra, vai ter um pequeno deslocamento e assim é possível calcular a distância até esses corpos celestes. Então essa que era a proposta inicial dele quando ele foi para a África do Sul, numa missão de dois anos, perto de 1750. Era uma coisa extremamente complicada de fazer na época, porque não tinha comunicação instantânea e as observações têm que ser simultâneas. Na época em que os relógios ainda estavam sendo aprimorados, essas observações tinham que ser feitas simultaneamente na cidade do Cabo, que é onde o Lacay ficou, e em Paris, que era onde o assistente dele ficava. Então realmente foi um desafio e no final ele só conseguiu medir a distância até a Lua e o Sol para Marte e não ficou muito bom o resultado. E esse aqui era o objetivo principal, mas o que ele ficou realmente eternizado foi o número de estrelas que ele colocou no catálogo, que ele estava no hemisfério sul, conseguiu mapear todo o hemisfério sul lá de estrelas visíveis até uma certa magnitude, então ele fez um catálogo de 10 mil estrelas e esse catálogo é usado até hoje. E para preencher lá as lacunas que tinha no céu do sul, principalmente nessa região mais perto do Paulo Sul, ele criou 14 novas constelações. O Evelius a gente falou há um tempão, que foram 7 constelações que ele fez no hemisfério norte e o Lacay fez o dobro de constelações do Evelius. Então 14 novas constelações que completam a lista de 88 constelações que nós temos, que são usadas até hoje em dia. Então os próximos episódios vão contar dessas constelações, que a maior parte são constelações muito fracas, que as pessoas nunca ouviram falar, mas acho que é legal deixar registrado aí no nosso videocast. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a coluna Mídia e Ciência, mas eu falava aqui que a semana foi agitada, a gente teve várias notícias, podia ter escolhido vários temas. Então eu queria aproveitar esse tempo aqui para a gente falar um pouquinho também sobre uma notícia importante na área de astronomia que apareceu aí na semana, que foram as primeiras imagens que a Missão Juno mandou da Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Vocês viram as imagens? O que acharam? Qual é a relevância aí da gente começar a receber essas imagens? É, a Mancha Vermelha já é uma coisa conhecida há séculos, acho que quase 400 anos mais ou menos, que ela já é observada. Ela pode ser vista com pequenos telescópios aqui da Terra, e ela é muito intrigante justamente porque ela já está há muito tempo lá. Ela é uma espécie de um grande ciclone que tem lá, um ciclone muito grande com o tamanho de muitas vezes o da Terra, e ela já permanece há muito tempo, e nunca antes tinha feito uma investigação tão precisa, tão próxima da famosa Mancha Vermelha lá de Júpiter. Isso, essas imagens da Juno que foram divulgadas aí na semana que passou, realmente fantásticas, e tem umas coisas que eu queria destacar, que as imagens que nós vimos aí nos releases e tudo, foram imagens que foram produzidas por amadores, por cientistas cidadãos, colaboradores da NASA, mas que não são astrônomos profissionais, ou seja, que não exercem a profissão de astrônomo, mas são entusiastas, que fizeram o download da imagem bruta da câmera da Juno, que é uma imagem que vem em preto e branco e que é cheia de artefatos, e aí fizeram o tratamento da imagem. E a NASA usou essas imagens que foram produzidas pelos colaboradores cientistas cidadãos para colocar na nota de imprensa deles. Então, achei que foi uma coisa muito legal que a NASA proporcionou para mostrar que isso está ao alcance de toda aquela pessoa que é interessada, que as pessoas podem ter acesso a essas imagens. Então, existe toda uma estereotipização... Estereotipização... Que a NASA omite as informações. Que a NASA esconde as coisas. Essas coisas estão disponíveis e as pessoas podem trabalhar nesses dados. E ela faz o crédito, então, a essas pessoas que colaboraram. E outra coisa que eu acho interessante destacar aqui, que acho que pouca gente está sabendo, é que nós temos aí um astrônomo aqui no Brasil, que é o Fábio Carvalho, que mora em Ribeirão Preto atualmente. E ele, há muito tempo, tem feito imagens fantásticas aí de Júpiter. E ele colaborou aí, então, com a missão Juno, porque daqui da Terra ele fez imagens também do planeta, na mesma instante em que a imagem da mancha vermelha em detalhe estava sendo feita pela Juno. E isso é usado, então, para estudar a dinâmica do sistema da atmosfera geoviana, ou seja, da atmosfera de Júpiter. Então, uma colaboração importante também de um astrônomo amador, nesse tipo de pesquisa. E, claro, é um furacão gigantesco, um furacão que existe há séculos. E como Júpiter não tem continentes, não tem superfície sólida, isso não para nunca, praticamente. A gente vê aqui na Terra os ciclones, eles, enquanto estão no oceano, eles estão lá ganhando força, e é a hora que eles fazem a entrada no continente, o landfall, aí que a tempestade, ela termina. Lá em Júpiter, como não tem continente, é uma grande esfera de gás, esses sistemas aí permanecem durante um tempo muito, muito longo, e isso é importante para a gente entender a dinâmica desses sistemas aí. E pode ser uma coisa que tem uma importância aqui para o entendimento das tempestades na Terra. A gente deve voltar a falar sobre isso, porque uma das notícias que eu vi, inclusive, destaca que esse instrumento que fez e produziu essas imagens, na verdade, não é o mais importante da missão. Tem, acho que, sete ou oito outros instrumentos que também vão trazer dados sobre a mancha vermelha, e esses dados ainda estão por chegar. Então, há uma grande expectativa de conhecer melhor o que é essa imagem que já é conhecida há tanto tempo, né? Isso, é a Junocan, né? Que é uma câmera para tirar imagens bonitas, mas os instrumentos científicos são... Fazer as medidas, né? Isso. O Gustavo até brincou aí, né, que a história que a NASA mostrou, ela só não mostrou o monolito, né, que deve estar flutuando lá em torno de Júpiter, né, como brinca lá o filme 2001, né? Pode ser no espaço. Seria muito interessante. Mas vamos aguardar as novas imagens e está todo mundo realmente impressionado com... É fantástico, né? Você ir para outro planeta aí, mesmo que seja uma sonda robótica, a gente sempre vai aprender muita coisa. Bom, e se você quiser rever esse e os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.fiscar.br. E nos meses de verão, a gente está mais acostumado a ouvir falar sobre o mosquito Aedes aegypti, as doenças como a febre amarela, a dengue, zika e chikungunya. Mas, de vez em quando, essas notícias aparecem também nos meses mais frios e, nessa edição de Mídia Ciência, eu apresento, justamente e bem rapidamente, cinco notícias sobre o tema que apareceram só nesta semana e comento a relação entre presenças e ausências na mídia e o combate ao Aedes aqui no Brasil. Vamos lá conferir. Notícias são, em geral, sinônimo de novidade. Mas, ao longo dos meses, há algumas pautas que sempre aparecem nos mesmos momentos no noticiário de ciência e tecnologia. São temas como as doenças respiratórias no início do inverno, os cuidados com a pele quando o clima começa a esquentar ou notícias que dominam as editorias de ciência durante a realização de alguns grandes eventos, como, por exemplo, a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que acontece a partir de 16 de julho. Nesse conjunto de pautas recorrentes, também está a onipresença, nos meses de verão, das notificações de novos casos de dengue e notícias sobre as ações de combate aos criadores do mosquito transmissor e outras medidas de proteção à população. Mas, desde a primeira epidemia de zika no Brasil e também dos casos de chikungunya, algumas reportagens um pouco diferentes têm aparecido também no resto do ano. São notícias sobre resultados de pesquisas que buscam ampliar o conhecimento sobre os novos vírus. Esses resultados aparecem fora do verão, inclusive porque há um deslocamento, um tempo necessário entre os surtos de infecção e a realização das pesquisas e sua publicação. Ao longo da semana passada, particularmente, foram pelo menos cinco os textos relacionados ao Aedes aegypti, sendo quase todos menos um sobre a zika. Foi uma montanha russa de boas e más notícias, com uma ligeira vantagem negativa. Na sexta-feira, dia 7, a gente teve uma primeira notícia preocupante. O Estadão noticiou um estudo da Fiocruz, que mostra que mosquitos urbanos têm capacidade elevada para a transmissão do vírus da febre amarela, que desde 1940 tem apenas casos silvestres registrados no Brasil. No sábado, dia 8, a Agência Brasil, citando a revista Pesquisa da Fapesp, traz a primeira boa notícia. Contrair zika, depois de ter sofrido com a dengue, aparentemente não agrava a doença, como já tinha sido sugerido. E no dia 9, outra notícia positiva. Pesquisadores da Unicamp, em uma matéria do G1, anunciam que identificaram biomarcadores da infecção por zika, uma espécie de assinatura do vírus, o que pode auxiliar no diagnóstico precoce, na compreensão de mecanismos como o da transmissão para o feto em mulheres grávidas e também na definição de estratégias de tratamento. Foi na segunda-feira, dia 10, que a balança desequilibrou. Não faltou a boa notícia. A gente ficou sabendo de um estudo que sugeriu que uma droga já existente, usada no tratamento de malária e reumatismo, pode proteger os fetos de mulheres com zika da microcefalia e de outros problemas de desenvolvimento. Mas as más notícias também apareceram. Um estudo publicado no periódico The Lancet e noticiado pela Agência Brasil, conclui em linhas bem gerais que a gente ainda sabe muito pouco sobre os surtos de zika e sobre a sua relação com a microcefalia. Por isso, o estudo destaca a importância dos investimentos em controle e prevenção. E com isso a gente volta ao começo da nossa conversa. O Brasil luta contra o Aedes pelo menos desde o início do século passado. Em dois momentos, em 1958 e em 1973, o mosquito foi declarado oficialmente erradicado. Mas só para reaparecer um pouco depois, em 1967 e em 1976. O controle do Aedes envolve um conjunto complexo de ações que deveriam ir muito além do combate aos criadores só nos meses mais quentes. A descontinuidade dessas ações e também da presença do Aedes e das doenças relacionadas na mídia, e consequentemente no imaginário da população, deixa a gente nesse movimento de eterno retorno no início de cada ano à escalada de casos dessas doenças. Nas notícias que a gente comentou, a gente lê sobre diagnóstico, sobre tratamento, mas quase nada sobre prevenção. E isso pode ser um sintoma dos rumos equivocados que a gente vem tomando. Mas sempre é tempo de rever prioridades e mudar a direção. Visite a coluna lá no site do Lábio. Uma boa leitura e uma ótima semana! Estamos de volta aqui no Paideia. Essa coluna, acho que ela passa por vários temas. Além da semana, eu comentava ter tido várias notícias, mas acho que a coluna aborda algumas coisas. A primeira delas que eu queria destacar é essa característica de sazonalidade mesmo. A gente tem, não só no noticiário de ciência e tecnologia, mas a gente tem pautas que todo ano se repetem. Algumas são importantes que se repitam, mas outras ficam até meio chatas. A gente brinca, agora está na época da pauta tal. Então, a gente compreender esse funcionamento da mídia, acho que é um dos objetivos da coluna e é por isso que eu destaco isso. Mas aí a gente tem o lado contrário, que são esses temas que deveriam... A gente tem uma característica que a gente chama de fragmentação da mídia, que ela aborda, depois ela para de falar sobre aquilo, então não cria uma história, um contexto. E no caso da dengue, zika, é um pouco isso. A gente esquece delas nos meses mais frios. E não só na mídia, mas também nas estratégias de combate. Às vezes até os estudos, se a gente não está com uma epidemia muito grande, talvez eles não mereçam a devida atenção. E inclusive por isso a gente está tendo tanta dificuldade aí de combater essa doença, essas doenças que causam tantos problemas aí, não só para os brasileiros, mas principalmente aqui no Brasil. É, eu acho que justamente um dos grandes problemas é que o mosquito está dormindo, os ovinhos dos mosquitos estão aí, eles estão dormindo esperando chegar a época das chuvas, etc. para eles começarem a se reproduzir e continuar. E não é feito a devida prevenção porque a gente esquece, não tem mais nenhum caso, então parece que a doença sumiu. E mais do que isso, acho que um dos grandes problemas e desafios é o fato de que surge o surto de zika, chikungunya, dengue. Ah, então vamos desenvolver medicamento, remédio, etc. Aí passa isso, as pessoas também esquecem que uma pesquisa científica para desenvolver um medicamento é uma coisa que leva uma década. Então é uma coisa que tem que ser continuamente financiado. E claro, como o financiamento público da pesquisa muitas vezes é movido por pressões populares, pelo que aparece na mídia, agora que o assunto fica meio morno, digamos assim, então também fica morno também financiamentos e investimentos. Isso é um grande problema, justamente quando a gente está falando de doenças, que elas podem estar voltando de maneiras até mais fortes e novamente a gente está despreparado. Aproveitando que você falou de financiamento de pesquisa, e a gente cita aqui também a reunião anual da SBPC, porque a gente deve, por exemplo, provavelmente na próxima coluna eu vou falar de alguma coisa da reunião, porque aí a mídia acompanha, assim como ela acompanha a reunião da Associação para o Progresso da Ciência Americana, a AS. E aí vai começar, quando o programa for ao ar, a gente vai estar no meio da 69ª reunião da SBPC, o Adilson vai estar lá, então eu queria aproveitar um tempinho e você falar quais são as suas expectativas, o financiamento da ciência e tecnologia, certamente será um tema muito falado durante a reunião, né? É, um dos grandes marcos que vai ter nessa reunião da SBPC vai ser a troca da diretoria da SBPC, a professora Helena Nader terminando os seus dois mandatos que ela teve consecutivos, vai assumir o professor Ildeo de Castro Moreira, lá do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi vice-presidente da SBPC, então está tendo uma renovação na sua diretoria, mas me parece que a postura da SBPC deve continuar da mesma forma, da mesma maneira, fazendo uma cobrança muito forte, principalmente ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? O Ministério tem um nome maior do que o seu orçamento, a gente pode dizer isso, né? E está sendo, de fato, um grande problema, um grande desafio, o financiamento de pesquisa aqui no Brasil. Então, havia, só para ter uma ideia, até pouco tempo atrás, duas semanas atrás, muitos colegas, inclusive eu, estávamos preocupados com o CNP, que ainda não tinha lançado o edital da Bolsa de Produtividade em Pesquisa, que normalmente é lançado em março, maio, quando se lança outros editais de bolsas, e não tinha lançado até agora, lançou agora no comecinho de julho, para as pessoas submeterem principalmente os processos de renovação até o final de agosto. Então, essa incerteza, né, que o próprio CNPq vive, as próprias agências de financiamento, é muito complicada, porque é uma incerteza que você não sabe se o recurso vai chegar ou não. O edital universal foi anunciado, etc., mas os pesquisadores já até receberam o cartão do Banco do Brasil, só não receberam o dinheiro na conta. Então, isso é muito complicado, né, porque o dinheiro, a pesquisa tem que ter um financiamento contínuo, se ela tem uma interrupção diferente, quando você corta uma obra, uma estrada, você pode retomar onde ela parou. Agora, a pesquisa, você para teses, para projetos, as pessoas vão embora, e aí não... Você demora muito tempo para retomar o ritmo. Exatamente, o custo é muito maior do que qualquer coisa. E todos os países que passam por crises percebem que o investimento da pesquisa é um polo para você gerar desenvolvimento e poder ajudar a resolver os grandes problemas do país. O Brasil ainda precisa aprender muito a respeito disso. Nos próximos programas, certamente, a gente volta a falar sobre essas discussões. No próximo, a Dilson vai estar na reunião ainda, mas no outro traz aí as novidades. E agora, para a gente encerrar esse primeiro bloco do Paideia, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência com o professor Luiz Damont Santos Moutinho, do Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências, aqui da UFSCar, que fala justamente das suas reflexões sobre a relação entre filosofia e ciência e as diferentes concepções de verdade. A gente se despede aqui do Gustavo. Muito obrigada por mais essa participação, Gustavo. Obrigado e até o próximo programa. Boa reunião, Dilson. Obrigado. A gente vai acompanhar o Clique Ciência e a gente volta daqui a pouco com a entrevista com a professora do Departamento de Fisioterapia da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, que também é diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade, o CCBS. Até já. Meu nome é Luiz Damont Santos Moutinho. Eu trabalho no Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências da UFSCar e a minha área de atuação é em Filosofia, mais especialmente em Filosofia Contemporânea. Bom, a minha pesquisa atualmente gira em torno a uma certa corrente da filosofia contemporânea chamada fenomenologia. É uma doutrina, toda uma corrente de pensamento na qual costuma-se incluir pensadores como Edmond Uster, o Heidegger, o Meloponti, o Sartre, né? O Meloponti são franceses, né? O Heidegger são alemães, né? Esses são os mais célebres, né? Mas é tudo um movimento que envolve uma quantidade enorme de pensadores, de problemas, de questões, de temas e tal. E o que, assim, o núcleo, a estrutura do meu trabalho de pesquisa, que já remonta desde os tempos da iniciação científica, né? Já vamos, bem, uns 30 anos, né? Em torno a uma certa concepção de verdade, disso, um problema moderno de saber qual a legitimidade das concepções de verdade que os discursos humanos, cientistas, filosóficos, políticos podem ter, né? O que legitima um discurso filosófico enquanto tal, né? Nesse conjunto de problemas que vão aparecer aí, uma das mais relevantes é a relação de filosofia e ciência, né? A ciência, ela se desenvolve muito intensamente a partir, num certo momento, da história da humanidade, a partir do século XVII e do século XIX pra cá, com uma velocidade espantosa, né? E não raro se coloca uma questão de saber o que resta da filosofia diante do avanço, do progresso das ciências, né? Há sempre uma certa, uma certa, há um certo lugar comum, né? Que se divulga, segundo o qual o avanço da ciência representa um recuo da filosofia, né? Qual território da filosofia diante? De enunciados científicos que são comprováveis, que são mensuráveis, que são demonstrados por vezes, etc. O que que resta pra uma filosofia que não tem, senão, a razão ela mesma como sustentável, né? Não tem experimentos, não tem aparelhagem, não... Por exemplo, a filosofia não precisa de microscópios, de telescópios, de acelerador de partículas, não precisa de... A sua razão humana, a frajação humana, sem esse tipo de instrumental. Então, essa relação entre filosofia e ciência com a relação, por vezes, é belicosa, por vezes difícil, né? É uma das, digamos, das consequências dessa... Dessa estrutura moderna na qual nós vivemos desde pelo menos o final do século. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença no estúdio da professora Ana Beatriz de Oliveira, do departamento e do programa de pós-graduação em fisioterapia, aqui da UFSCar. A gente vai conversar com a Bia sobre ergonomia, biomecânica. E como ela também é diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS, aqui da UFSCar, a gente fala também sobre o ensino, a pesquisa e a extensão na área da saúde como um todo. Bia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, ter aceito esse convite. É um prazer pra gente falar com você. Eu que agradeço o convite e gostaria também de aproveitar para parabenizá-los pelo trabalho que vocês têm feito de divulgação científica, que é tão importante, né? Não só para divulgar o que a gente tem feito na universidade, mas também para prestar conta do investimento público que se faz nas nossas pesquisas. Então, agradeço e parabenizo vocês. Obrigada, Bia. A gente vai falar sobre as suas áreas de especialidade aqui hoje. Então, ergonomia, biomecânica, nessa perspectiva da fisioterapia preventiva. e eu tenho a impressão que a ergonomia talvez um pouco as pessoas saibam o que é e a biomecânica talvez seja algo um pouco menos conhecido. Então, eu queria que a gente começasse por aí, que você falasse o que é a biomecânica, como são os estudos, como que se estudam os movimentos, que técnicas que são utilizadas e com quais objetivos. Tá jóia. É interessante que às vezes as pessoas confundem a ergonomia com ergometria, né? A gente faz ergometria quando faz teste para o sistema cardiovascular e a ergonomia é a busca pela melhor adaptação das condições ao ser humano, ao trabalhador, ao usuário de algum produto. E dentro da ergonomia tem a biomecânica, que é uma área de conhecimento muito importante, não só na ergonomia, mas em outras áreas também. Então, na biomecânica a gente estuda a relação do corpo com as forças externas, que a gente interage e as forças internas que são geradas pelos nossos músculos em resposta à tarefa que ele tem que executar e à força que ele recebe do meio, né? E para fazer esses estudos que envolvem a biomecânica, a gente usa uma série de ferramentas, de equipamentos, dinamometria, que são as medidas de força, a gente usa a eletromiografia, que é a medida da atividade elétrica dos músculos, a gente usa equipamento para fazer análise de movimento, né? Vídeos, acelerômetros, inclinômetros, eletroguniômetros. E a gente usa também plataformas de força, né? Então a gente tem todos esses instrumentos aplicados em diversas situações. Tem um exemplo que eu sempre dou para os alunos, que eu até brinco que está ficando um pouco antigo, mas que foi muito divulgado na época que foi quando a Dayana dos Santos fez aquele salto, né? Duplo tuit carpado e que foi feito um estudo biomecânico desse salto, né? Com marcadores e um ambiente de treino, mas que foi instalado uma série de câmeras, né? Então é isso que a gente faz na biomecânica. A biomecânica, ela serve para a gente estudar as condições de trabalho, que é o que eu faço, mas ela também serve na área de esportes, na área de reabilitação motora, na área de performance, de diferentes aspectos, né? Então é uma ferramenta que está, uma área de conhecimento que está presente não só na fisioterapia, mas também na educação física, né? Então é um outro profissional que também tem muita atuação e depende, né? Usa a biomecânica para o seu trabalho, para a sua intervenção, enfim. Tudo isso que você está falando, Bia, dessas formas de fazer essas medidas, conseguir fazer essas estimativas com mais precisão de força, de torque, que acabam surgindo nesse processo, é uma coisa relativamente nova dentro desse cenário da fisioterapia ou é uma coisa que já vem há muito tempo sendo desenvolvido, sendo trabalhado e agora, com o avanço que a gente tem, é muito mais fácil a gente fazer essas medidas do que era tempos atrás? Você podia contar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. Essas ferramentas, elas são relativamente novas, mas não tanto, né? Então, a eletromiografia, a gente tem aí um desenvolvimento grande na década de 50. Os equipamentos ficaram mais acessíveis, deixaram de ser invasivos e aí a gente começou a usar para fazer estudos cinesiológicos do movimento. A biomecânica também, assim, a cinimetria, os dinamômetros, plataformas de força, eles são o desenvolvimento dessa mesma época, mas a gente tem um acesso no Brasil mais recente em função do investimento recente que foi feito na pesquisa, né? Então, aqui no nosso programa de pós-graduação, por exemplo, a gente conseguiu ter um laboratório de análise de movimento que foi montado em 2004, 2005, com a compra desses equipamentos. Antes, a gente fazia foto e pelo registro da foto a gente conseguia fazer as estimativas de amplitude de movimento, que era, então, muito limitada, porque eu perco a característica dinâmica do movimento. Isso não significa que não havia esses laboratórios no Brasil, pelo contrário, a gente tem universidades que têm mais tradição nessa área, que já tinham o próprio Sara Kubitschek, que é o hospital de reabilitação, tem um laboratório enorme de biomecânica, mas aqui a gente tem uma história mais recente, né? E hoje em dia eles são mais acessíveis. A gente tem até tecnologia nacional para alguns equipamentos, o que facilita também o acesso. Então, e nesse sentido também, esses estudos, eles permitem, por exemplo, o desenvolvimento, como você falou, essa parceria que faz também com os educadores físicos, ou a possibilidade de melhorar um determinado movimento de um atleta. Por exemplo, a partir desses estudos biomecânicos, eu posso, talvez, ensinar a um jogador de futebol qual é a melhor forma dele movimentar a sua perna para fazer um certo movimento, como você estava até citando o caso da Daiane lá, isso pode também, esses estudos também, eles podem ter um feedback, ou seja, eles levarem ao desenvolvimento de novas práticas ou atividades, eu não sei como dizer, por exemplo, dado o movimento em função daquilo. Olha, posso avançar nessa direção? Há também pesquisas nessa direção? Sim, sem dúvida, porque aí você tem uma informação muito precisa sobre o que o atleta faz, e você tem o conhecimento teórico do melhor desempenho do músculo em amplitude de movimento X, e você vai buscar aquilo, e também você vai verificar desalinhamentos que podem acontecer durante o ato esportivo e que você, com um trabalho de fortalecimento muscular e educação desse atleta, você consegue melhorar aquela performance. Então, para atleta de alto rendimento, é um aspecto muito relevante, porque qualquer ganho que você consegue, você pode melhorar alguma marca, alguma coisa que ele não estava mais conseguindo avançar. O caso da Daiane, que se comentava na época, que era impressionante que ela conseguia fazer, dado o seu tamanho, ela tinha uma característica do próprio físico dela diferente para poder realizar aquele saldo. Exato. Então, também você tem situações em que pode surgir um gesto novo, um ato novo, e você estuda para verificar o que está envolvido naquela condição nova, até para você conseguir replicar em outros atletas, por exemplo. E falando um pouco agora dos seus estudos mais especificamente, um dos que você realizou recentemente foi justamente de condições de trabalho e do trabalho de escritório no computador com a questão da altura regulável das mesas. Queria que você contasse um pouco como foi feito esse estudo e os principais resultados que vocês obtiveram, ou estão obtendo ainda. Sim, tem uma parte que já está fechada, mas outra ainda bem relevante que a gente está trabalhando. Esse estudo foi um estudo muito legal, muito motivador para a gente. Ele envolveu uma parceria grande. A gente fez esse trabalho com o apoio da USP para desenvolvimento de um sistema de controle das mesas, porque nós adquirimos com o apoio do CNPq algumas mesas de altura ajustável. Para quem não conhece, são aquelas mesas que possibilitam você fazer o trabalho no computador em pé. Então você, em determinado momento do dia que você sentir necessidade, você sobe essa mesa e trabalha em pé. E a motivação para a gente fazer esse estudo foi justamente o fato de pesquisas recentes mostrarem o risco que está envolvido quando a gente fica muito tempo sentado. Então é até um pouco assustador quando a gente olha as pesquisas. Então se você fica mais de quatro horas por dia no trabalho sentado, você tem um risco aumentado de desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 e aí o seu risco de desenvolver doenças crônicas aumenta muito. E para fazer esse estudo, então, a gente contou com essa parceria da USP e de uma universidade da Suécia e outra dos Estados Unidos. E a gente desenvolveu um software acoplado com o sistema da mesa comercial que lembrava as pessoas, os trabalhadores, de fazer a mudança de postura. Porque o que a literatura relatava é que quando você faz a inserção da mesa para esses trabalhadores, imediatamente ela tem um impacto positivo. Todo mundo usa porque é uma novidade. E com o passar do tempo, o uso vai diminuindo. Então a gente queria ver se, tendo esse software integrado que lembrava a pessoa a cada 50 minutos para levantar a mesa, a gente ia conseguir um resultado e ia sustentar por mais tempo essa intervenção. E aí o que o resultado, o primeiro resultado que a gente observou foi bastante interessante e um pouco surpreendente, porque nós avaliamos dois grupos. Então um grupo recebeu a mesa comercial e o outro grupo recebeu a mesa comercial integrada com esse sistema. E o grupo que recebeu a mesa comercial, ele permaneceu em pé durante todo o dia de trabalho o mesmo tempo bruto do grupo que tinha o software integrado. E a gente esperava que o tempo fosse menor. Mas o grupo que tinha o software integrado, ele fez a mudança de postura duas vezes mais do que o grupo que recebeu a mesa regular. Então isso significa que as pessoas que tinham a mesa regular subiam a mesa e permaneciam mais tempo em pé, e as pessoas que tinham o software faziam a mudança de postura com maior frequência. E aí o que a gente ainda está investigando? Porque as teorias recentes de lesão ocupacional apontam a importância dessa mudança de posição. Porque você ficar com o esforço muscular especificamente muito sustentado por muito tempo é muito ruim. Então quanto mais a gente conseguir variar, melhor. E então a gente imagina que esse grupo tenha tido uma variação mais relevante, então mais condições de se prevenir de sobrecargas. É isso que você está falando, Bia, leva à preocupação de muitos de nós que trabalhamos o tempo todo. Então você, pelo que eu entendi, pelo menos a cada 50 minutos é importante a gente se movimentar, levantar e tomar um cafezinho, se mexer um pouquinho. É, isso é uma estimativa que a gente fez até com base nos estudos e na nossa norma regulamentadora do Brasil, que para trabalhos intensivos com computador, recomenda que a cada 50 minutos se descanse 10. Mas a gente ainda não tem na literatura uma recomendação fechada. É algo até que a gente gostaria de investigar um pouco mais. Esses dados que a gente coletou, eles estão sendo usados agora para fazer simulações. Então, se eu ficar 50% do tempo sentado e 50% do tempo em pé no computador, como que eu vou variar a minha exposição biomecânica? Vai ser bom, ruim? Para cada pessoa tem um valor ou eu consigo chegar em uma recomendação uniforme? Então a gente está nesse momento discutindo esses dados. que pode depender do tipo físico, do peso e várias outras coisas assim. Exatamente, de como a pessoa se adapta a essa posição de trabalhar em pé. Nos nossos resultados, a gente viu que algumas posturas, elas ficam mais evidentes. Então, por exemplo, quando a gente trabalha em pé, a gente esperava reduzir todas as posturas, que a pessoa ficasse mais alinhada, mas isso não aconteceu. Então, tem algumas posições que ficam. Então, a posição da cabeça, ela muda bastante. Mas a gente ainda entende que essas mudanças somadas, elas são bastante positivas para causar essa mudança de postura, para desacomodar o corpo daquela exposição constante, prolongada que a gente tem quando está na frente do computador. Então, o importante é desacomodar. Exato. Exato. Então, se você tem uma impressora no seu trabalho, coloque ela distante para você levantar e caminhar até lá e pegar. Enfim, isso são pequenas coisas que podem ser bastante benéficas. E a gente ouvindo sobre esses estudos, também toda a questão de automação industrial. Então, eu fiquei pensando o quanto as condições de trabalho mudaram em termos de posição mesmo com as novas tecnologias e a relação íntima que a fisioterapia, que se preocupa com as condições de trabalho, tem com essas mudanças. Hoje em dia, com o trabalho tal qual está, então com as novas tecnologias, com esse tempo todo que a gente fica no computador e, de outro lado, com a automação das plantas industriais, como você avalia essa época que a gente vive para o corpo do trabalhador? A gente sempre fala que as tecnologias são desenvolvidas para melhorar a vida do homem, mas isso necessariamente aconteceu? Acho que tem aspectos diferentes nessa transformação. Acho que tem aspectos muito positivos. Então, no trabalho pesado, por exemplo, a automação é importantíssima porque eu retiro uma sobrecarga muito lesiva para o trabalhador. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu introduzo uma exposição nova e diferente que é deixar esse trabalho muito leve. Então, a grande sacada na prevenção de sobrecargas musculoesquelétricas no trabalho é ter esforços variados. Então, tanto um trabalho muito pesado quanto um trabalho muito sedentário, eles têm fatores de risco muito importantes para a saúde musculoesquelética. Então, quanto mais variado for o trabalho, melhor. E as novas tecnologias fazem isso. Então, tendem a levar o trabalho para uma situação de maior sedentarismo. E o que as pesquisas têm mostrado para a gente é que o grande desafio para nós todos é ter uma atividade física para fora do trabalho. Porque mesmo que eu tenha um trabalho que tenha uma exigência física importante, eu não estou protegido de ter problemas crônicos. Então, tem um grupo na Dinamarca que estuda muito isso e que tem dados com 6 mil pessoas avaliadas que mostram claramente o aumento de quatro vezes o risco para uma doença cardiovascular em pessoas que fazem um trabalho mais ativo. Então, pessoas que trabalham com limpeza, em chão de fábrica, que têm uma demanda corporal maior e, mesmo assim, têm um risco aumentado de desenvolver alguma doença crônica. O que não acontece quando essas pessoas se exercitam. Então, acho que o grande desafio para a gente é não deixar o trabalho tão monótono, mas não esquecer que isso não é suficiente. Eu também preciso ter uma atividade física para me proteger de algum problema de saúde importante. E na sua avaliação, relacionado a isso, mas mais especificamente, tanto a pesquisa na área de fisioterapia quanto a própria prática dos profissionais de fisioterapia tem, de fato, interferido no ambiente de trabalho aqui no Brasil contribuído com a melhora da vida, da qualidade de vida do trabalhador? Bem, eu avalio que a gente tem um potencial enorme para fazer isso. A gente tem uma associação de fisioterapia do trabalho que é recente no Brasil, mas que ainda a atuação é bastante incipiente. A gente tem lutado para esse reconhecimento, inclusive dentro da fisioterapia, porque todas as pessoas que são na fisioterapia ou que ouvem falar de fisioterapia sempre pensam na ortopedia ou na atuação respiratória. Então, a gente tem um papel importante do fisioterapeuta dentro do hospital, nas UTIs, mas essa área do trabalho ainda é um pouco incipiente. Aqui no Brasil, bastante, mas a comunidade dessa área no mundo inteiro é muito pequena. Então, a gente está sempre brigando para ter mais visibilidade. Aqui na UFSCar, a gente tem um cenário bastante privilegiado para isso, que é ter a área dentro da formação do aluno de graduação. Isso não acontece em todas as universidades. Então, é bastante comum a gente ser procurado por pessoas recém-formadas que têm uma proposta de trabalho e que não têm uma formação tão específica para atuar. Então, acho que tem muito a ser feito ainda. E a gente também questiona o que é feito, porque quando a gente fala de fisioterapia no ambiente de trabalho, as pessoas também tendem a pensar na ginástica laboral. E a gente tem evidência científica que mostra que, como nós fazemos a ginástica laboral, ela não tem resultado para melhorar a saúde musculoesquelética do trabalhador. Então, para você alcançar isso, você tem que fazer um protocolo de fortalecimento mesmo. Colocar carga, é lógico que bem planejada e bem pensada, e botar as pessoas para se exercitarem com resistência, pelo menos duas vezes por semana durante 30 minutos. Que não é o que a ginástica laboral faz. Exato. Então, assim, são desafios muito grandes que a nossa área tem e que a gente tem atuado junto com outros colegas de outras universidades para superá-los. É, é o conceito de usar. A gente sempre, quando pensa em fisioterapia, pensa no tratamento. Eu estou com uma determinada dor, uma determinada lesão. E, nesse caso, é a fisioterapia fazendo a prevenção dessas atividades. É um conceito diferente e, de fato, pouco difundido, né? Quando a gente pensa no fisioterapeuta é só quando está doendo alguma coisa. Não no pensar que... evitar que venha a doer alguma coisa, né? Exatamente. E tem pessoas, inclusive, que vão para uma área de trabalho dessa e, ao invés de prevenirem, vão reabilitar. Então, é comum você ver empresas que montam uma clínica de fisioterapia dentro da empresa e que o fisioterapeuta está ali tratando as pessoas que têm dor, mas não está dentro da fábrica atuando com outros profissionais que são fundamentais nesse processo, né? O trabalho é sempre multidisciplinar para melhorar as condições e evitar a sobrecarga e não tratar os trabalhadores, né? É outra briga também que a gente tem. É... isso é diferente daquele conceito que a gente ouve muito falar no momento que as pessoas fazem muito pilates, por exemplo. O que que tem uma conexão disso com o pilates, por exemplo? O pilates é uma técnica que busca melhorar a flexibilidade e a resistência muscular. E isso também são fatores... esses fatores previnem o desenvolvimento de lesão, né? Então, você melhora a sua performance, a sua condição física e então você está mais preparado para lidar com os esforços do dia a dia. Então, é uma técnica... Que também vai nessa direção. Exato, exatamente. Certo. E a gente tem só mais alguns minutos. Tem um último assunto que eu queria que a gente abordasse rapidamente, que eu observei que você está orientando vários trabalhos que têm alguma relação com a diferença entre os gêneros, entre mulheres e homens. Esse é um interesse... é o seu interesse mais recente. Queria que você falasse rapidamente um pouquinho desses trabalhos, quais são os objetivos deles. Tá certo. Eu fui convidada por dois colegas para participar de um workshop num congresso e falar sobre isso. Foi o primeiro contato que eu tive com o assunto e me encantei, porque é realmente um campo de conhecimento que a gente ainda carece de muitas informações. E a literatura tem apontado para a gente, com base nos estudos epidemiológicos, que existem diferenças biomecânicas entre homens e mulheres, que explicam a maior prevalência de lesão musculoesquelética em mulheres. E aí a gente tem um campo riquíssimo de investigação, porque não envolve só a questão física, a gente tem a questão social também. Então quando a gente olha para os ambientes de trabalho, você tem as mulheres muito mais envolvidas com trabalhos repetitivos e de maior precisão, e os homens com o trabalho mais pesado. Então isso naturalmente, essa segregação de trabalho naturalmente gera imposições de carga diferentes para homens e mulheres. Mas os estudos de laboratório têm mostrado que quando a gente coloca homens e mulheres para fazer a mesma coisa, eles desenvolvem ou nos mostram estratégias diferentes para lidar com isso. Então a mulher resiste mais à fadiga do que o homem, mas o homem tem uma variabilidade motora muito mais rica para lidar com os esforços. Então ele não sobrecarrega tanto as mesmas partes do corpo, vamos dizer assim. Então eu comecei a desenvolver projetos nessa linha para investigar essas diferenças biomecânicas que acontecem quando a gente olha para a performance do homem e da mulher, não só no contexto do trabalho, né? A gente tem outro campo riquíssimo que é a área de esportes, e aí também a gente vê diferença na incidência de lesão. Espero que você volte em breve aqui então para a gente falar sobre toda a questão da área da saúde, que infelizmente a gente não pôde abordar. Agradeço demais, foi muito rico para a gente, e tenho certeza que para os nossos ouvintes e espectadores também essa conversa aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a professora Ana Beatriz de Oliveira do Departamento de Fisioterapia aqui da UFSCar e com isso agora a gente encerra esse Paideia, mas a gente volta na próxima terça-feira às seis da tarde. Enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite para todos. Tchau. 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 Tchau.